Ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender o sentimento da pessoa, vai muito mais além do que a simpatia. É empatia, não confundamos as coisas. Ela é necessária para nos tornarmos até mais humanos. O problema da empatia é quando ela é usada de uma forma diferente, para produzir favores, para conseguir manipular a pessoa, o outro até. Então eu trago um texto muito bacana do professor José Renato Sátiro Santiago a respeito do lado mal da empatia. É curiosíssimo. Clique na descrição dessa postagem e você tem acesso a ele. Até mais.